Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Lucas 22, versículo 54 Considere por um momento qual seria a razão de seguir Jesus. Pedro prometeu que seguiria Jesus para a prisão ou para a morte. Lucas 22, versículo 33 Mas quando o perigo se acercou, então ele e os outros discípulos fugiram. Pedro se afastou e seguia Jesus de longe. Assim nós fazemos o mesmo. Em momentos de fraqueza, como Pedro, negamos ao Senhor. Muitas vezes, quando os problemas nos ameaçam, em vez de nos aproximarmos de Deus, nos afastamos dele. Esses tempos são críticos, pois aí estaremos sujeitos a pecar. Não permita que as circunstâncias difíceis te afastem do Senhor. Jesus se importa realmente com você. Creia que Ele está perto, mesmo que você esteja longe. Busque ao Senhor como um verdadeiro amigo. Arrependa-se e confesse tudo ao Senhor. Se você falhou, saiba que Ele é fiel e justo para perdoar. Seguir de perto implica em buscar e consultar a Deus. Sofonias 1, versículo 6 Separe tempo para a oração e leitura da Bíblia. Parece simples, mas a fidelidade está na busca pessoal e constante por Jesus. Entregue-se de todo o coração a Jesus. Sem reservas, busque-o em espírito e verdade. Senhor, sei que tenho andado distante de Ti. Ajuda-me, pois sou tão pequena e fraca. Faz-me forte pela Sua graça. Ensina-me a reconhecer que preciso de Ti sempre. E que nenhuma dificuldade ou aflição seja suficiente para me afastar do Seu amor. Ajuda-me a buscar-te cada dia mais e mais. Em nome de Jesus eu oro. Amém.